salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da manhã eu quero orar para deus te abençoar você é a sua família neste dia deus vai passar com seu poder sobre a tua vida deus vai abençoar você e a tua família neste dia tudo que atrapalha você tudo que tem atrapalhado a sua vida vai cair por terra no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus o seu dia vai ser abençoado a sua vida a sua família vai ter a benção de deus deus ele vai tirar o engano deus vai tirar atrapalhação deus vai tirar tudo que está te perturbando no poder e a autoridade do nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em joe capítulo de número 22 no versículo de número 27 que ele diz assim tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos amém e amém você vai orar você vai pedir o seu milagre a deus e deus ele vai te dar uma resposta deus ele vai te responder deus ele vai trabalhar em seu favor deus ele vai ser sobre a tua vida é isto que este versículo está dizendo que o deus todo poderoso criador dos céus e da terra ele ouve aqueles que o buscam ele dá a resposta àqueles que clamam a ele e ele com certeza vai passar sobre a tua vida dando respostas para você trazendo um milagre trazendo a restauração que você precisa sobre a tua vida deus vai te abençoar deus vai passar com seu poder sobre a tua vida nesta manhã este dia vai ser abençoado este dia vai ser com o poder é a todo mal que tenta segurar atrapalhar a sua vida a sua família vai sair no poder e autoridade do nome do senhor senhor jesus todo mal tudo que atrapalha tudo que segura tudo que tenta te jogar para braxo tudo que tenta destruir a sua vida a sua família vai sair nesta manhã em nome do senhor jesus a sua família vai ser abençoada a sua sua casa vai ter a benção de deus o seu trabalho as suas finanças vão ser abençoada em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no nosso youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa entramos deus nesta amanhã em tua santíssima presença deus esta pessoa que precisa da tua bênção neste dia esta pessoa a deus que precisa da tua bênção em sua família pai vai visitando esta pessoa vai passando deus com seu poder sobre a vida da vida desta pessoa a vida desta pessoa que o senhor abençoe o trabalho que o senhor deus abençoe a família que o senhor deus abençoe a casa que o senhor deus abençoe os filhos pai que o nome do senhor jesus vai tirando deus tudo que tudo que tenta atrapalhar tudo que tenta segurar a vida desta família em nome do senhor jesus toda atrapalhação tudo que tenta deus colocar impedimento tudo que tenta deus segurar esta família cai agora por terra vai saindo no todo poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus toda atrapalhação todo nó inimigo tenta colocar sobre esta família seja quebrado em nome do senhor jesus que o senhor deus abençoe pai esta pessoa que clama que busca juntamente comigo esta pessoa deus que pede respostas para a tua vida que o senhor deus vai abrindo pai os céus para a vida desta pessoa vai derrubando o deus do seu poder sobre a vida deste irmão sobre a vida desta irmã em nome do senhor jesus todo impedimento tudo que tenta pai atrapalhar e distrair esta pessoa para não te buscar vai tirando vai caindo por terra agora vai que no poder do nome santo poderoso do senhor jesus tire toda atrapalhação tire pai tudo que tenta atrapalhar tenta atrapalhar esta pessoa tentando enfraquecer ela contigo em nome do senhor jesus pai vai fortalecendo pai este homem vai fortalecendo deus esta mulher vai tirando deus tudo que atrapalha tudo que tenta assegurar tudo que tenta deus atrapalhar a vida deste homem a vida desta mulher que te busca que te reclama a deus que o senhor coloque por terra abençoando pai este dia trazendo paz pai para esta pessoa neste dia pai que o senhor de paz na família que o senhor deus de paz no trabalho que o senhor deus abençoe aonde esta pessoa passar aonde ela estiver deus que o senhor pai abençoe ela que o senhor deus quebre todos os grilhões tudo que tenta assegurar a vida desta pessoa em nome do senhor jesus vai saindo agora você que tenta assegurar atrapalhar esta pessoa bate em retirada saia deste dia saia dos caminhos desta pessoa em nome do senhor jesus você que tem colocado atrapalhação na família você que tem colocado atrapalhação na vida desta pessoa caia por terra agora saia da vida desta pessoa agora em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus a cada pedido a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários que o senhor deus vai passando com tu um são que o senhor deus vai passando com teu poder deus abençoe esta pessoa que o senhor deus abençoe esta pessoa que o senhor deus traga paz sobre a vida desta pessoa que o senhor deus abençoe esta família desta pessoa aqui nos comentários no poder e autoridade do nome do senhor jesus que o senhor deus abençoe esta pessoa que o senhor deus abençoe esta pessoa que o senhor deus abençoe este homem aqui nos comentários que o senhor deus vai passando com teu poder dando, Pai, da Tua bênção, da Tua misericórdia sobre a vida desta pessoa, aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando, Deus, derramando da Tua bênção, do Teu poder, da Tua unção sobre a vida desta pessoa que Te clama, que Te busca, que ouve esta oração, Pai, juntamente comigo, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor dê um dia de paz, que o Senhor, Deus, dê um dia abençoado, que o Senhor, Deus, derrame das Tuas bênçãos, da Tua unção, neste dia, para esta pessoa ser feliz, para esta pessoa, Deus, ser restaurada, esta pessoa, Deus, que anda sofrendo, esta pessoa, Pai, que anda triste, Deus, que o Senhor tire toda a tristeza, que o Senhor, Deus, tire todo o desânimo, da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é isto que nós te pedimos, e já te agradecemos, amém e amém. Deus te visitou neste dia, Deus te abençoou nesta manhã, Deus, Ele é com você, Deus, Ele é na sua família, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.